Professor André Couto, professora da Universidade Paulista, Campinas, Instituto de Ciências Humanas, tem pós-doutorado na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, também pós-doutorado na Universidade Federal de Uberlândia, fez doutorado na Universidade de Campinas, no Unicamp, e mestrado em Comunicação Social em Jornalismo Científico e Tecnológico na Universidade Metodista de São Paulo, mestre, e é graduada em Letras pela UFOP. Tem uma professora aí que tem um baixo currículo, andou bastante, né, até para a Rwanda, e está lançando aqui o livro País das Mil Colinas. Tudo bom? Tudo bem. Então, na fé, a gente vai estar aqui. E a gente vai aqui ter um momento importante de troca de experiências e troca de ideias, aproveitando a experiência aqui da professora Andréa Couto, teve essa rica experiência aí de Rwanda. E, para a gente, é importante a gente ter a noção dessa experiência, porque nós vivemos hoje um momento muito importante em que há uma sistemática violação dos direitos humanos em vários países do mundo, inclusive o Brasil. Nós estamos acompanhando agora situações bastante dramáticas, né, de ocupações do morro, dos morros do Rio de Janeiro pelos próprios exércitos, pela polícia, né, coisas bárbaras como foi, aconteceu recentemente a morte da moradora Cláudia Ferreira ali, né, que foi arrastada pelas ruas num carro de polícia. E eu acho que uma coisa que é importante, que a gente nunca pode perder, como jornalista, como cidadão, é a capacidade de indignação, né, indignar-se contra situações desse tipo. Então, conhecer um pouco a história, né, de uma situação como essa, com Rwanda, é fundamental para que nós tenhamos informação suficiente e sempre podemos exercer dignamente a nossa capacidade de indignação contra esse tipo de situação. Então, Andréia, passar a palavra para Andréia, para fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite dos professores Denis e Luciano. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar, né, sobre esse assunto, que é um assunto que é muito pouco falado aqui no Brasil, muito pouco conhecido, né, aliás, as questões africanas sempre, né, elas sempre passam ao largo dos nossos assuntos na mídia e há sempre um senso comum muito grande em relação a tudo o que acontece por lá. Com o genocídio não foi diferente, né, na época em que eclodiu a violência, a mídia brasileira pouco ou nada comentou, falou, e passados 20 anos ontem, né, 20 anos exatos da eclosão do genocídio, e a gente percebe que a situação não muda muito, apesar de que hoje em dia ainda se conhece um pouquinho mais, por quê? Por causa da internet, a difusão das informações é um pouquinho maior, mas ainda assim há um desconhecimento muito grande com relação ao que aconteceu. E mesmo porque o genocídio de Ruanda não é uma situação muito simples, né, de se falar sobre ela, porque não existe uma questão pontual com relação a esse assunto, né, é algo que aconteceu em 94, mas o que promoveu isso, né, foi uma história muito complexa, desenvolveu ao longo de muitas décadas, que remonta ao final do século XIX, lá no processo, próprio processo de colonização e vai culminar mesmo com a violência generalizada em 94. 94. Então, você vai passar os slides? Como é que vai ser? Então, assim, o que que eu vou falar para vocês hoje é um pouquinho assim, é um... eu procurei mostrar esse caminhar histórico, né, para... porque muita gente pergunta, ah, mas o que que realmente deflagrou o genocídio? Por que que isso aconteceu? Então, eu vou procurar hoje mostrar um pouquinho esse caminhar histórico, porque, sem compreender algo que aconteceu lá no passado, fica difícil de entender o que aconteceu em 94. Bom, Ruanda é conhecida como o país das mil colinas. Por quê? Porque, geograficamente, é um país bastante ondulado, é um país pequenininho, né, muito pequeno, 23 mil quilômetros quadrados e um pouco mais, e é um país montanhoso, de florestas tropicais e com clima delicioso. Então, um dos nomes pelo qual Ruanda é conhecida é o País das Mil Colinas, e eles gostam bastante desse apelido, né. Então, eu dei esse nome para o meu livro, País das Mil Colinas, justamente porque eu acho que é um título, além de muito poético, né, ele retrata bastante o país em si. E mesmo porque, apesar de tratar de um assunto tão árduo, tão difícil, tão complexo, eu tento mostrar que aquele lugar é um lugar muito especial, né, é um país bonito, hoje em dia é um país seguro de se visitar, é um país bastante organizado. Então, assim, existem, aconteceram os pontos negativos, obviamente, mas eu procuro também mostrar muita coisa positiva que existe ali, porque o que a gente, a mídia e também as pessoas conhecem a África sempre através de muita desgraça, né, refugiados, fome, miséria e tudo mais, mas não é sempre assim, né, nós temos situações muito interessantes na África e mesmo Ruanda hoje é um país que está aberto ao turismo. Então, eles, nesse projeto de reconstrução nacional que começou a acontecer após o genocídio, eles têm dado um incentivo muito grande ao turismo, porque o país, além de ser muito bonito, ele conta com três parques naturais muito interessantes, né, o principal deles, que é a Montanha dos Gorilas, o Parque Nacional dos Gorilas, de Virunga, que fica na divisa entre Ruanda e Uganda, é o lugar onde ficam os últimos remanescentes dos Gorilas das Montanhas, então é um parque extremamente protegido, o turismo lá é muito controlado, é, existe um parque nacional muito grande com a divisa da Tanzânia, Ruanda com a Tanzânia, que é o Acagera, onde já é um, geograficamente parecido com a savana, onde tem os antílopos e tudo mais, e tem a reserva de Niungwe, que é uma floresta belíssima ao sul de Ruanda, que é uma floresta super protegida também, com uma população grande de chimpanzés e tudo mais. Então, assim, é um país muito bonito que vale a pena conhecer, né, vale bastante a pena. Eu queria saber se alguém vai passar o rumo lá? Quem? Ah, tem que falar isso. Obrigada, Carlos. Você pode passar, por favor? Bom, além de ser conhecido como o país das miocolinas, quando os colonizadores chegaram lá, eles se depararam, então, com esse clima e com essa, esse relevo tão diferente e também começaram a apelidar o país também de Suíça Africana, que é um nome que eles também gostam bastante de ser chamado. Bom, o genocídio de 94, ele começa especificamente, porque as violências começaram antes, só que, assim, o dia 6 de abril foi o dia que, de fato, a violência estourou. E começou porque o avião presidencial do Juvenal Rabi Arimana estava aterrissando no aeroporto de Canombe, em Kigali, voltando de uma reunião em Aruxa, na Tanzânia. Essa reunião, ela estava acontecendo justamente numa tentativa de cessar fogo entre o exército de Ruanda e a Frente Patriótica Ruandesa, que estava em conflito há dois anos. E havia, então, uma tentativa de negociação de paz. E o presidente estava voltando de uma reunião, então, em Aruxa, quando ele foi atingido por um morteiro, um míssil. E aí, então, o avião foi derrubado, o presidente morto. E, a partir disso, acusou-se imediatamente a Frente Patriótica Ruandesa de ter atacado o avião. Praticamente foi a deixa, para que tudo começasse. Então, assim, não se pode dizer que o genocídio começa mesmo nesse 6 de abril, porque a violência já estava acontecendo. As armas já haviam chegado no país já há algum tempo, já estavam sendo distribuídas já há algum tempo. Então, eles precisavam mesmo de um motivo para começar a matança dos Hutus sobre os Tutsis. Tanto é que especula-se ainda hoje sobre a origem dessa arma que disparou contra o avião. Durante muito tempo, acusou-se a Frente Patriótica Ruandesa de ter atingido o avião, porque o fogo partiu de uma das colinas que cercam Ruanda, onde ficava a Frente Patriótica Ruandesa, que eram chamados os rebeldes. Inclusive, um juiz francês, tempos depois, formalmente acusou a Frente Patriótica de ser responsável pela queda do avião. Mas também especula-se de que quem fez isso foram os próprios Hutus, descontentes com o governo do Rabi Arimana, da forma como ele vinha conduzindo as coisas, nepotismo e tudo mais. Então, assim, até hoje é um mistério sobre quem provocou a queda desse avião. Bom, desde algum tempo que antecede esse período, tanto Tutsis como Hutus eram obrigados a trazer nas suas carteiras de identificação ou de identidade a sua origem étnica. Então, quando eles eram parados por algum comando, eles eram obrigados a mostrar a sua carteira de identidade e estava lá estampado. Ou ele era o tu ou ele era tu. Isso foi uma forma de controle também para saber quem era quem na época e fazer o que contra essas pessoas. Bom, os números do genocídio, eles variam entre 800 mil e 1 milhão. Segundo dados dos organismos humanitários, esse número chega realmente a 1 milhão. Dados oficiais dizem 800 mil, mas estima-se que houve muito mais que 800 mil. E o que aconteceu após isso? Então, o país ficou destroçado durante três meses, que durou a matança desenfreada. Então, pereceram cerca de um milhão de pessoas, milhões de órfãos, aqueles que sobreviveram. e a infraestrutura do país ficou totalmente sucateada e tudo mais. Então, imaginem que durante três meses, do dia 6 de abril até meados de junho, esse tanto de pessoas foram mortas. E a violência foi... A matança, digamos assim, foi a base de facões. Então, esses facões, eles já tinham chegado em Ruanda já há algum tempo, estavam sendo clandestinamente distribuídos. O general da ONU já sabia dessas armas que estavam chegando, alertou várias instâncias, inclusive internacionais, da chegada dessas armas, mas nada foi feito. Então, assim, houve um acobertamento, ou no mínimo um fechar de olhos, muito grande com relação a tudo que estava para acontecer ali. Então, a partir do momento em que começa o genocídio, essas armas circulam livremente e os tuts começam a ser caçados pelos utus e mortos a golpes de facão. É um país bastante povoado, é um país que tem uma das maiores densidades populacionais do mundo, são 483 habitantes por quilômetro quadrado, é uma coisa bastante gigantesca. E essa pressão demográfica sobre a terra, ela, inclusive, é vista por alguns estudiosos como um dos fatores desencadeadores da violência na época do genocídio. Por quê? Porque os tutsis eram possuidores de terra e gado, e os utus mais despossuídos, eles estavam... Eles são cultivadores, pelo menos eram. Então, havia uma pressão muito grande por terra. Então, isso também é visto como um dos fatores que desencadeou a violência. Uma espécie de limpeza étnica para sobrar mais espaço, digamos assim. Eu coloquei um mapa do Congo aqui, da República Democrática do Congo, porque nós vamos ver mais para frente que, após o genocídio, logo na sequência, acontece o que a gente chama de a Guerra dos Grandes Lagos, em que há uma implicação muito grande do Congo e Ruanda, que está na origem dos conflitos ali também, os campos de refugiados, de tutsis, e depois o tus, que fugiram na época do... depois da tomada de poder pela Frente Patriótica Ruandesa. Então, hoje em dia, há um conflito muito grande entre Ruanda e Congo, principalmente aqui na fronteira entre os dois países. Então, para a gente perceber também o tamanho, né, Ruanda, em relação ao Congo, é um país pequenininho, né, e que tem causado, né, aliás, os dois, né, tem entrado em bastante conflito, um ao lado do outro. Pode falar. Bom, esse é o cartão postal de Ruanda, por causa da Montanha dos Gorilas, que é... é um parque extremamente importante para eles. Então, o cartão postal de Ruanda é esse, que é lindo, né, e, inclusive, até no passaporte, quando eles carimbam o visto oficial, tem uma holografia desse... desenho apresentante dos gorilhas. Você passa mais... mais um, o que eu... Bom, essa região da África Central, ela é conhecida como... pode ir passando, Carlos, porque tem um... ela é conhecida como a região dos grandes lagos, porque ela é... ela é... tem vários lagos, vários imensos lagos ali, né. Então, além do Kivu, tem o Lago Vitória, que já fica em território de Uganda, o Lago Tanganyika, que é um lago comprido, que pega depois do Kivu e vai em direção à Tanzânia, que é considerado um dos lagos mais profundos do mundo. Então, é uma região lacustre, como se diz, né, de muitos lagos, é uma região muito rica em água, em água doce. Pode passar. Então, esses são os lugares como... né, a Suanda é conhecida, são os nomes como é conhecida. Pode passar. É um país pequeno, né, a população estimada hoje já beira os... os 12 milhões de habitantes, 408 habitantes por quilômetro quadrado. mas esse foi um censo mais antigo. Creio que isso daí já aumentou um pouco. Bom, esses dados eu já falei para vocês. Pode passar. Bom, Ruanda era habitada, desde tempos muito remotos, pelos Baniahuandas. essa região, que é uma região pequena e cercada de montanhas, acabou sendo protegida da cobiça de outros povos, justamente por sua inacessibilidade, um país de difícil acesso, um lugar de difícil acesso, entre as montanhas, e que também não tinha nenhum recurso natural que pudesse fazer a cobiça de povos externos. Então, durante muitos, muitos anos, foi um país que ficou quietinho, sossegado, mantendo a sua cultura, a sua língua, que é o Quirnia-Ruanda, e ficou ali até o final do século XIX, quando começa, então, o processo de colonização. No início, a Ruanda foi colonizada, pertenceu naquela partilha, né, de Berlim, ficou com os alemães. Mas, por questões políticas, logo no começo do século XX, os alemães deixam esse território para os belgas, e, então, são os belgas que começam, então, todo o processo colonizatório naquela região. E ali existiam, principalmente, duas etnias, os tutsis e os utus, e também os tuás, que fazem parte de 1% da população. É uma outra etnia. E os utus eram agricultores, enquanto que os tutsis eram pastores. Então, essa configuração sempre existiu ali, embora, claro, sempre houvesse uma rusga entre eles, no sentido de que um a um pertence à maior riqueza, que é o gado, enquanto que a outra etnia é desprovida disso, mas eram questões que eles mesmos conseguiam resolver entre eles, e não havia um problema maior que pudesse gerar uma tensão maior entre as duas etnias. Bom, quando os europeus chegam, os colonizadores, final do século XIX, início do século XX, eles começam a defender várias teses ali para explicar aquela configuração social, e uma delas, eles imaginam que Ruanda vivia numa espécie de feudalismo, em que havia o rei, e ao lado do rei estariam os tutsis, numa situação de maior privilégio, e tudo mais. Bom, na verdade, essa tese de um feudalismo em Ruanda prevaleceu até durante umas três décadas, e ainda hoje ainda tem gente que ainda fala esse tipo de coisa. Pode passar. Ainda hoje, por incrível que pareça, não pode passar. Ainda é uma tese que ainda é defendida. Bom, quando os colonizadores chegam em Ruanda, eles acabam elegendo a etnia tutsi como uma etnia privilegiada. Por quê? Primeiro que a gente tem que entender que esse final do século XIX, nesse século XX, começa a ser divulgada as ideias do evinismo social, a ideia do mais civilizado com o menos civilizado. E isso vem ao encontro dos colonizadores, no sentido de que nós, os europeus, estamos aqui para colonizar e civilizar esses povos menos civilizados. Então, quando eles encontram os tutsis, eles logo veem, bom, os tutsis são em menor número, e eles, de acordo com as teorias em voga na época do dervinismo social, eles já elegem os tutsis como os privilegiados, os preferidos, e imaginando que os tutsis são descendentes de povos semitas, e têm uma origem eurasiana muito remota, enfim, eles dão toda uma história, eles cercam os tutsis de toda uma história, fazendo com que eles fiquem como sendo uma etnia privilegiada. E dão aos tutsis, então, cargos importantes, acesso aos estudos, enquanto que os ututsis começam a ser relegados como cidadãos de segunda classe. Bom, a partir daí, já começa, então, uma situação que não é natural, contrapondo essas duas etnias. E aí, então, o que acontece? Os ututsis já começam a se sentir, de uma certa maneira, ressentidas, acho que até seria uma palavra muito suave, com o fato de serem sempre relegados em segundo plano dentro daquele processo dentro de Ruanda. Pode passar. Então, assim, fica muito difícil a gente dissociar essa colonização, esse processo de início de colonização de toda a história de Ruanda. Porque, se nós formos analisar tudo o que aconteceu décadas depois, a raiz disso tudo, ela pode ser entendida, pode ser vista como sendo, tudo acontecendo nessa época. E uma coisa interessante é que, quando os europeus chegam em Ruanda, eles vão encontrar um povo que, embora eles não detivessem o instrumento da escrita, um povo ágrafo, eles não tinham escrita, eles tinham uma riqueza cultural extremamente importante, eles conheciam a história dos seus antepassados de muitas e muitas gerações, eles tinham um sistema de histórias, do seu próprio povo muito rica, e havia um rei, o Muami, como era chamado. E em torno desse rei é que eles se organizavam e tudo mais. E, quando os colonizadores chegam, eles começam, então, a compilar linguisticamente toda essa língua que é uma língua extremamente complexa, não é fácil de aprender. E aí, os primeiros anos, as primeiras décadas do século XX, os primeiros ruandeses começam a escrever sua própria história, começam a ter a escrita e começam a produzir, então, a sua própria história. Só que, nesse começo, eles faziam isso no intuito também de agradar o colonizador, principalmente os tutsis, obviamente, que eles estavam numa posição confortável, uma posição privilegiada. Então, nesse início, a história ruandesa é contada ainda como fazendo com que essa etnia tutsi tenha ainda uma posição de privilégios dentro dessa história. Mas, antes disso, tudo funcionava com outros tipos de código e tudo mais. Pode passar. Pode passar. Também pode passar. Também já falei. Acabei me adiantando um pouquinho nas histórias. Pode passar. Acho que a gente vai direto para outras... Passa mais um, que eu acho que é... Bom, e aí, bom, aí o século XX continua, né, nessa situação de privilégios, só que a partir da... Quando começa a década de 40, década de 50, começam os levantes em toda a África pela libertação, pelo processo de descolonização. Pode passar mais um. E com a Ruanda não é diferente, não é? Então, os tutsis, como estavam em uma situação de acesso à escola e acesso a alguns cargos governamentais, são os primeiros a exigir a liberdade. E aí, o que acontece? Nessa situação, os belgas acabam se voltando contra eles e apoiando os tutsis. Isso numa reviravolta histórica extremamente incompreensível para eles, né? Porque, para o colonizador, isso era bastante claro. E aí, então, com o processo de descolonização e com a independência de Ruanda, os belgas vão embora e deixam a situação em Ruanda já numa situação de extremo conflito, porque eles passaram a apoiar os utus, os utus, então, começam a ceder ao poder que nunca haviam tido desde a colonização e começa, então, a perseguição contra a etnia tutsi. E aí, então, pode passar, é que começam as primeiras levas de massacres, de refugiados tutsis por conta dos primeiros massacres promovidos. Isso já a partir da Revolução Ruandesa, que a gente chama de Revolução Ruandesa, que é quando os tutsis começam, de fato, a perseguir, aliás, desculpem, quando os utus começam, de fato, a perseguir os tutsis. E aí, então, nós temos, em 1959, um dos primeiros massacres bastante significativo e quando também uma leva muito grande da etnia tutsi deixa o país em direção aos países vizinhos, principalmente para o Burundi ao sul e Tanzânia a leste. Então, aí começa a complicação, de fato, para a etnia tutsi. Bom, essa Revolução Ruandesa, também na origem dela, está a pressão sobre a terra. O rei, o Muami, que ele era mantido lá, mesmo durante a colonização, ele ainda era uma figura que pertencia à representação política e tudo mais, ele é deposto. E aí, então, nós começamos a ver uma configuração que vai dar a cara de Ruanda mais para os tempos recentes de agora. Pode passar. quando os tutsis fogem dessa primeira leva, os ututsis têm a sensação, apairam a sensação entre eles de que uma hora eles vão voltar. Eles vão voltar para reclamar os seus postos e tudo mais. E começa, então, uma campanha no país contra os tutsis. Uma campanha mesmo. Mais para frente, a gente vai ver que isso vai gerar uma série de situações, mas essa campanha começa aqui. Então, eles têm muito medo de que eles voltem para se vingar. E esses tutsis foragidos, eles vão se... eles vão ficar nas bordas das bordas dos países vizinhos. Primeiro em Uganda, ao norte, no Congo, na Tanzânia e no Burundi. Então, o que a gente começa a perceber? Grandes campos de refugiados, de tutsis, nas bordas de Ruanda. Então, esses campos de refugiados, que, ao longo de muitos anos, vão receber cada vez mais gente, eles acabam se transformando em um foco de grandes problemas que vão culminar em problemas ainda maiores com a guerra dos grandes lagos depois do genocídio. Em um desses acampamentos, que ficava em Uganda, na borda, é lá que começa, então, a germinar a frente patriótica ruandesa. O que era a frente patriótica ruandesa? Eles eram chamados de rebeldes pelos hutus de Ruanda, mas foi um movimento de tutsis exilados que estavam se preparando para voltar para Ruanda. Então, é ali, naquele momento, naquele espaço entre Ruanda e Uganda que começam a germinar os primeiros passos daquilo que se transformaria futuramente nessa frente patriótica ruandesa que, durante o genocídio, é ela que entra em Ruanda, principalmente entra em Kigali, na capital, e põe fim à matança do genocídio. Bom, e aí, em 1960, vou tirar isso aqui que está... Em 1960, então, acontece a independência de Ruanda da Bélgica. e, em 1962, assume o governo um cara chamado Gregoire Caibanda, que era o Tu. Então, ele vai assumir a presidência e vai ficar lá por um tempo. Bom, esse é um momento muito complicado porque é um período de perseguição ética bastante forte e começa aqui também a propaganda racista. Então, o governo Tu começa a se utilizar já nessa época, isso nós estamos na década de 60, começa a se utilizar da mídia, principalmente o rádio, principalmente uma revista também, mas mais o rádio, para propagar uma propaganda racista contra os Tutsis. Em 1966, eles criam um partido de movimento dos Hutus, que é um movimento, que é um partido ao qual todo o Tu deveria se filiar, e é um partido então que vai agregar em torno de si os Hutus que são realmente partidários do Rabi Arimana e que vão promover essa perseguição contra os Tutsis. Bom, em 73, o Rabi Arimana depõe o Gregoire Caibanda. Eles eram primos, e o Rabi Arimana dá um golpe de Estado no primo e assume o poder. E aí, então, ele cria esse outro partido único, que é o MRND, que durante muitos anos é o partido que vai funcionar ali em Ruanda. Bom, e aí, então, nós temos uma sucessão de acontecimentos que nós podemos colocar como sendo os acontecimentos que vão ser fundamentais para a eclosão do genocídio de 94. Primeiro, nós temos aí a eleição, isso agora já fazendo um resuminho, tá, gente? Eleição dos Tutsis como os privilegiados pelos colonizadores, pressão demográfica, falta de terra, falta de empregos, massa de executores jovens e sem futuro. Quem são eles? São aqueles jovens Tutsis que não têm emprego, não têm formação, não têm nada, eles acabam se agregando em torno de alguns grupos que vão fazer parte depois de uma massa executora durante o genocídio. Nós temos também uma burguesia Utu, que assumiu o poder lá na década de 60 e são eles que são os mentores desse genocídio. e também os Utu viam nas matanças e nos sacos uma oportunidade de acesso rápido a tudo aquilo que eles nunca tiveram antes, que estava nas mãos dos Tutsis. Então, tanto é que durante o genocídio os homens saíam para matar e as mulheres iam saquear. Então, enquanto eles estavam matando, as mulheres pilhavam as casas dos Tutsis e ao final do dia eles se encontravam para mostrar o resultado do saque. Bom, enquanto isso, enquanto duram os anos de ditadura de Rabiarimana, nós podemos perceber, então, esses refugiados nas bordas que estão, na verdade, se organizando para voltar. Pode passar. Mais um. Pode passar. Bom, havia um contingente bastante grande de Tutsis em Uganda, em campos de refugiados. E o governo ugandês, na época, ele era, estava nas mãos de um cara chamado Milton Obote, era um ditador, e que, que tinha a oposição de um outro chamado Ioveri Museveni. O Museveni queria tomar o poder do Obote. Só que o exército que ele tinha regimentado não tinha contingente suficiente de soldados. O que ele faz? Ele pega aqueles Tutsis que estão ali na fronteira e propõe a eles dar um treinamento militar a esses refugiados dos Tutsis, que, na verdade, já estavam treinando entre eles para voltar para Ruanda. E diz assim, olha, a gente dá um treinamento militar para vocês e, quando a gente derrubar o poder do Obote, vocês serão incorporados ao nosso exército e vocês podem passar a viver aqui em Uganda. Bom, como era gente que não tinha para onde ir, ficava na borda, ali, numa zona franca, para eles era vantagem. Só que, na verdade, alguns deles já tinham a intenção mesmo de voltar para Ruanda. Então, nada mais interessante do que receber um treinamento militar, apoiado pelo governo do Museveni, e poder participar desse treinamento militar. Bom, de fato, entre esses soldados que estavam recebendo treinamento do Museveni, estava um cara chamado Paul Kagame, que hoje é o presidente de Ruanda. E aí, então, eles passam a treinar tanto o Paul Kagame como o outro cara chamado Fred Ruigema, eles vão receber um treinamento mais específico, eles vão para os Estados Unidos receber um treinamento militar lá, e o Fred acaba se tornando o chefe das operações de combate do exército de resistência nacional, que vai entrar em Ruanda depois. Mas, enfim, eles recebem esse treinamento do governo de Uganda. Quando o Museveni derruba o Milton Lobote, ele não incorpora esse exército de tutsis nos seus quadros militares. Por quê? Primeiro, porque ele começa a receber resistência do próprio exército de Uganda. o povo ugandês também não aceita porque fala poxa, eles são ruandeses, são tutsis, eles não podem viver aqui. E aí, num ato de treição, o Milton, o Musevi, o Roveri e o Museveni falam, não, vocês não vão poder ficar aqui em Uganda. Então, a única solução que esses soldados tinham era entrar em Ruanda, porque ficar ali nas bordas eles não queriam ficar mais. E eles tinham condições de voltar para Ruanda. E aí, tem toda uma questão de armas e tudo mais, o Museveni ajuda com o armamento e tudo mais, e eles se encontram preparados, então, para voltar para casa. E é isso que eles vão fazer depois. E aí, quando começa o... dois anos antes do conflito, do genocídio, a FPR, que é essa Frente Patriotista, Patriótica Ruandesa, treinada lá em Uganda, já começa a fazer uma série de incursões em Ruanda na tentativa de libertar tutsis que estavam sendo presos, presos políticos e tudo mais. Então, começa ali uma guerra civil entre o governo Hutu, que está em Ruanda, e essa Frente Patriótica Ruandesa, que começa a entrar, principalmente, pelo norte de Ruanda. E nesse meio tempo, o que acontece? O governo do Rabi Arimana também começa a se enfraquecer, porque nepotismo, corrupção, o exército muito mal treinado, enfim, totalmente desestabilizado, muita gente descontente, tanto por parte da população, como por parte do governo. Então, o governo do Rabi Arimana já não está muito estável nessa época. Então, isso é um dos motivos também que facilita a entrada da Frente Patriótica Ruandesa. E, nesse meio tempo, a intensificação da propaganda racista dos Hutus contra os tutsis. E, também, nesse meio tempo, continuam as ondas de refugiados, porque as perseguições étnicas continuam, e o tanto de tutsis que ainda se encontram em Ruanda continuam sendo perseguidos. Então, os que não são mortos acabam continuando o seu caminho de refugiados em direção às bordas do país. E, alguns deles acabam se juntando também à Frente Patriótica Ruandesa. Bom, e aí, então, em 1994, após três anos de, três meses de conflito, então, a Frente Patriótica Ruandesa entra em Ruanda e põe fim a três meses de massacre. E, nessa situação, assume o governo o Pasteur Bisimungo, que era um utu, e o Polkagami fica como primeiro-ministro. E ele fica como primeiro-ministro, ele fica como o segundo-homem-forte ali de Ruanda durante dois anos, até que, depois, o Bisimungo deixa o poder e o Polkagami assume. Pode passar. Bom, essas são coisas que depois pode passar. Pode passar. Isso aqui, só para falar um pouquinho do contexto em que, às vésperas do genocídio, chega a Ruanda as tropas da missão de paz da ONU. para a chegada dessas tropas de paz foi, assim, um custo, porque a ONU não queria enviar, embora já houvesse um prenúncio de que alguma coisa de muito grave iria acontecer no país, a ONU relutou bastante para enviar essas tropas. Vocês assistiram? Alguém aqui assistiu Hotel Ruanda? Aquele filme é um filme bastante verídico, ele consegue retratar um pouquinho desse episódio que antecede o genocídio e mostra, assim, como que as tropas da ONU ficaram impotentes diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Primeiro porque o contingente de soldados era muito pequeno para dar conta de tudo aquilo. Em segundo lugar, porque eles também não poderiam fazer nada, eles estavam lá assim como observadores, eles não poderiam interferir, não podiam pegar em armas e tudo mais. E aí, nas vésperas do genocídio, houve a morte de alguns soldados belgas, de boinas azuis, e aí, então, as tropas estão retiradas e ficam apenas 250 soldados da ONU, ou seja, praticamente ninguém para proteger o país. Então, os utus se aproveitam bastante disso para desencadear a violência. pode passar. Pode passar. Bom, isso aqui é um quadro que mostra um pouco as ondas de refugiados, isso em 95, após o genocídio. Para o Burundi, cerca de 270 mil, para a Tanzânia, 577, para o Uganda, 10 mil. Para o Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, na parte norte, que é a cidade de Goma, foram 850 mil. Para a parte de Bukavu, que é no sul, 333 mil. E na parte de Uvira, mais ao sul ainda, 62 mil. Isso soma esse montante de refugiados aí, só em 95. Pode passar. Bom, as consequências, Bom, isso aí eu já falei. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso para mostrar um pouquinho para vocês alguns exemplos da mídia que fez a propaganda racista. Os ruandeses ouvem muito rádio. O tempo todo, o tempo todo, eles estão com o rádio ligado. Então, isso foi um meio bastante fácil que os utusos encontraram para propagar o ódio contra os tutsis. Então, eles ficavam o dia inteiro ligados na rádio Mil Colinas, ouvindo, foi assim, uma lavagem cerebral o tempo todo contra os tutsis. E essa revista Cangura, também, ela fazia charges, escreviam artigos, o tempo todo, propagando, insuflando a violência. Pode passar. Bom, e passado o genocídio, quando se espera que tudo aconteça de uma forma já mais pacífica, tudo começa a se estabilizar, começa, então, a Guerra dos Grandes Lagos, dois anos depois. E essa Guerra dos Grandes Lagos, ela começa por conta, a raiz desse problema, desse conflito, está nos campos de refugiados. Como vocês viram, os números são gigantescos e acusa-se, até hoje, o governo de Ruanda a fazer incursões nesses campos de refugiados para matar os tutsis. Então, teve muito tutsis que, depois do genocídio, fugiu em direção, principalmente, à República Democrática do Congo. E aí, então, num movimento de vingança, o governo começou a promover incursões a esses campos. embora a Acnur, que é o órgão das Nações Unidas para os Refugiados, diga que deve ter uma faixa de segurança dos campos, não pode ficar na região de fronteira, porque é perigoso, isso não foi obedecido. Então, todos os campos de refugiados, de tutsis, depois de ututsis, ficam muito próximos da fronteira de Ruanda. Então, isso facilitou bastante essas incursões. E como são campos muito grandes, imagina uma população que tem campos com 800 mil pessoas, até mais, tudo acontece ali dentro, a situação de vida é extremamente deteriorada, tráfico de armas, e tudo mais. Então, isso começou a se tornar um lugar extremamente complicado politicamente. Então, há acusações de que o governo, acusações principalmente do governo do Congo de que o governo ruandês vai até lá e mate essas pessoas. Por outro lado, o governo da República Democrática do Congo quer que Ruanda aceite de volta esses refugiados. E Ruanda não quer, por uma questão, primeiro, de que não tem espaço, não tem lugar, e de que receber de volta essa gente significa que essa gente iria reclamar suas antigas terras, seus antigos empregos, seus antigos espaços, então não quer que eles voltem. Então, eles ficam ali. Também, mais uma vez, é a situação que se repete. Então, durante a Guerra dos Grandes Lagos, aconteceu o que foi chamado, ficou conhecido como a Revolta dos Baniamulengs, que são também os Tutsis que estavam lá desde décadas e que queriam voltar. Então, aí, nesse sentido, nem voltam os Tutsis nem voltam os Hutus. Aí fica tudo naquela confusão lá. E, junta-se a isso, algumas milícias que já estão atuando ali na região oeste de Ruanda e leste da República Democrática do Congo. Então, assim, é uma zona de muita estabilidade política, de muito conflito, uma região extremamente violenta, muitos massacres, incursões contra as populações camponesas, uma região de muito estupro. a população camponesa sofre durante anos aquela situação e ninguém parece que dá fim nessa situação. Bom, Ruanda hoje, aparentemente, é um país politicamente estável, é um governo eleito, embora os observadores internacionais denunciem algumas violações, dizem que as eleições não são lá assim tão claras e que denuncia-se também uma uma perseguição contra os opositores, o Paul Kagame dirige ali com mão de ferro, embora ele seja uma pessoa que, por um lado, ele é extremamente reconhecido, não só dentro do país como fora, como homem forte, ele é conhecido como Napoleão Africano, porque ele é um cara reconhecidamente um grande estrategista militar, foi o cara que comandou a Frente Patriota de uma ótica ruandesa que pôs fim ao genocídio, então, assim, ele tem o seu mérito, digamos assim, mas desde 2000 no poder e há muitas denúncias com relação à violação dos direitos humanos, perseguição da imprensa, perseguição dos seus opositores, enfim, mas, para quem visita o país, é um país que, primeiro, que ele foge do estereótipo mesmo, daquilo que se fala, dos países africanos, é um país extremamente, para quem vai de fora, parece ser seguro, é seguro, eu fui duas vezes, andei o país inteiro, nunca tive problema, ele transmite essa segurança, de fato, é um país que está tendo muito dinheiro para reconstrução, dinheiro externo, principalmente da União Europeia, para reconstrução, então, o que você encontra lá? Estradas muito boas, muito bem pavimentadas, muito limpo, eles baniram plástico, saco plástico do país já há anos, então, o tempo todo, você vê a capital, que é uma cidade muito limpa, muito bonita, prédios muito modernos, é uma cidade que, Gali, é uma cidade cosmopolita, e, enfim, para quem vai de fora, acha realmente que é um paraíso, não dá para imaginar que há alguns anos aconteceu uma tragédia dessa natureza, porque realmente é um lugar que inspira essa confiança. Só vou, aqui, atrás um pouquinho, o que acontece? O governo, quando assumiu, após o genocídio, e começaram essa política de reconstrução nacional, eles pretenderam fazer com que não se falasse mais em etnias dentro do país, não se falasse mais em tutsis, em utus, mas sim em ruandeses, então toda a base da política de reconstrução nacional foi em cima dessa situação, é um país de ruandeses e não se fala mais em etnias. Isso não significa, porém, esquecer o que aconteceu, ao longo de todo o país, nas cidades maiores, encontram-se memoriais de genocídio, por exemplo, esse que fica em Kibui, fica em frente a essa igreja, e Kibui foi um dos lugares, foi o palco de um dos massacres mais horríveis durante o genocídio, aliás, as igrejas abrigaram, durante o genocídio, muitos tutsis se refugiaram em igrejas, achando que estariam seguros lá, mas acabaram caindo em armadilhas, porque aí eles se viam acuados e os tutsis já entravam e matavam todo mundo, mas enfim, há memoriais do genocídio o tempo todo, e eles relembram o episódio, tanto é que agora a Ruanda está promovendo uma série de eventos, há uma tocha que percorreu o país inteiro no último ano, terminando ontem em Kigali, hoje há uma série de comemorações com vários dignatários de vários países, a Bélgica também promoveu uma série de debates, palestras, a França também, principalmente a partir de pessoas exiladas e tudo mais, de grupos humanitários e organizações não-governamentais, então, não se pretende esquecer o que foi, o que aconteceu, mas, no entanto, o governo quer que eles olhem para frente, que esse episódio que contrapôs essas duas etnias realmente não volte a acontecer. Há os críticos do governo que dizem que isso é uma situação falsa, porque não se esquece uma coisa dessa de uma hora para outra, 20 anos praticamente não é nada, o pessoal que era criança que sobreviveu ao massacre hoje está com 20 anos, mas, foi a solução que eles encontraram para seguir em frente. Então, é um lugar hoje que tenta, tenta andar. A seguir, eu coloquei algumas fotos pessoais que eu fiz lá, de crianças, das pessoas que eu encontrei, das minhas fontes, e também para mostrar que lá é um lugar muito bonito, é um lugar que realmente vale a pena conhecer. Pode passar. Pode passar. essa costa oeste de Ruanda, a parte oeste de Ruanda é muito bonita, porque ela é praticamente toda banhada pelo lago Kivu, que é um lago enorme, você praticamente não vê a outra borda, e na época da colonização era um lugar onde os belgas construíam suas casas de campo, eram casas belíssimas, mas hoje tem hotéis, tem chalés e tudo mais. Essa é a universidade, esse é o prédio central da Universidade Nacional de Ruanda. Pode passar. Essa é uma vista parcial do campus, o campus fica em um lugar muito bonito, é um parque enorme, gigantesco, e é a única universidade pública do país, tem várias outras universidades privadas, mas essa é a única é a única é a nacional, é pública, e os alunos vivem bastante a universidade, essa universidade fica em Butaré, que é praticamente uma cidade universitária, vive por conta da universidade, e é um lugar onde pelo menos não falta energia nunca, então os alunos moram muito lá, tem alojamento dentro da universidade, porque assim, energia lá é um problema sério, não tem energia ao longo de um dia inteiro, é muito difícil, então os estudantes ficam lá a noite inteira às vezes na biblioteca, ficam trabalhando, ficam nos laboratórios, ficam nos computadores, porque lá é garantia de ter energia, então eles vivenciam bastante a universidade, uma coisa também muito interessante que eu notei lá, que, bom, primeiro que os africanos eles têm uma facilidade linguística muito grande, mesmo por conta de conviver com muitas situações linguísticas diferentes, perto de si, então assim, para você chegar à universidade, você tem, bom, primeiro que todo ruandês que é alfabetizado, ele é alfabetizado também em francês, que é a língua oficial, então ele fala francês e fala a sua língua materna, que é a quinhawanda, para ir para a universidade, ele tem que falar fluentemente inglês, porque muitos professores vêm de outros países, vêm do Canadá, vêm dos Estados Unidos e da Inglaterra, então eles minimamente falam três línguas na universidade, e tem outros, muitos vêm de Uganda também, Uganda é anglofônico, e também tem muitos, a maior parte deles fala também o Swahili, que é uma língua franca que é falada na África, então muitos se comunicam também em Swahili, então, por conta dessa multilinguismo deles, eles são alunos muito bem informados, eles leem muito, principalmente, eu convivi bastante com o pessoal do jornalismo lá, é um pessoal muito interessado, muito antenado com as coisas, curiosíssimos, então, foi uma realidade que eu gostei muito de ter conhecido, porque a gente não imagina isso, enfim, foi muito bacana ter encontrado essa realidade dentro da universidade lá. Pode passar. O sul de Ruanda, perto da floresta de Niungui, ele é totalmente tomado pelas plantações de chá, o chá de Ruanda é um dos chás mais famosos do mundo, um chá saborosíssimo, e as plantações se estendem por quilômetros, é muito legal. Então, assim, eu espero que eu tenha falado um pouquinho, esclarecido, o nosso tempo é curto, esclarecido um pouquinho sobre o... É uma situação muito complexa, até muito difícil falar sobre tantas informações em tão pouco tempo, mas realmente é uma situação complexa que não terminou, a região ainda vive muito conflito, mas, assim, em vias gerais, em panoramas gerais, é isso aí. Olá, bom dia a todos, prazer, André, foi muito boa a sua fala, eu acho que foi uma aula de história aqui para todos, e, enfim, o mais interessante de tudo que eu escutei, esse resgate que você fez, ele vem como um contraponto justamente da omissão que a mídia está fazendo em relação a este assunto agora, como a gente tem os 20 anos do genocídio, e, de fato, procurando ontem e um pouco hoje, a gente não encontra muita informação sobre o assunto. Então, eu parabenizo o professor Luciano, o professor Denis e a todos por estarem aqui, principalmente pela universidade não deixar passar esse marco, acho que é importantíssimo, e gostaria de fazer inúmeras perguntas, mas também vou passar para todo mundo falar, e, enfim, está aberto, quem quiser aqui se inscrever, por favor, levante a mão, né? Ricardo Palacios de Ciências Sociais, uma das coisas que me chama a atenção é que a campanha de comunicação que está fazendo o governo é como tentar apagar essas fronteiras étnicas, mas, geralmente, essas etnias, como elas estão representadas, representam, de fato, uma identidade cultural, uma identidade nacional, ou seja, tanto os outros como todos, eles têm uma identidade própria. Como é que tem sido vivenciado esse conflito entre tentar apagar esse passado ou lidar com essa mistura agora, como propõe o governo, em relação a esse passado histórico que é milenar que tinha nessas duas culturas? Então, justamente essa é a grande crítica que se faz ao governo ao propor essa política, porque, assim, soa como algo um pouco falso, não é? E há também esse sentimento latente de que isso, em algum momento, vai estourar, não é? O que eu pude observar durante os meses que eu estive lá é que aparentemente existe, porque, assim, os ruandeses são muito reservados, por mais que a gente tente conversar, e olha que eu conversei bastante, convivi muito com eles, mas, assim, primeiro que a gente tem que ter muito tato, na época que eu estive lá, fazia dez anos, porque havia acontecido o genocídio, então, eu procurei ter um certo tato para entrar nos assuntos, eram sobreviventes, eram pessoas que tinham passado por uma situação extremamente delicada, traumática, e, assim, todos afirmavam que eles estavam engajados em seguir, e não deixar que aquilo prejudicasse as suas vidas. Agora, eu, particularmente, percebi um componente muito interessante lá, eu acho que isso remonta do processo de colonização também, que, com os colonizadores, entrou também a igreja, a igreja católica. Então, como muitos países da África, eles são muito religiosos, e, paralelamente, à igreja católica, está havendo também uma movimentação muito grande dos presbiterianos. e eu percebi que eles têm se apoiado muito na religião para tentar superar esse trauma, esse problema. Então, eu estive num culto lá que durou cinco horas. Então, e eles ficam, eles ficam lá, e cantam, e tem show de música, e dança, e tal, e tem discursos, discursos, e palestras, e tal. Então, eu creio que, assim, se apegar a esse apoio religioso também foi uma busca deles. Mas, sim, há essa questão de que essa aparente sensação de tranquilidade em termos de fazer abafar o seu sentimento e a sua própria cultura, digamos assim, que isso uma hora possa explodir. Mas, assim, em termos culturais, digamos, não há uma grande... Isso, historicamente, houve, mas por uma separação que era aquela separação natural entre pastores e agricultores. Mas, hoje em dia, não tem como você colocar isso lado a lado, mesmo porque, embora seja um país ainda com muitos, muitos, camponeses, muitos agricultores, são pequenos agricultores, obviamente. Tem muita gente nas cidades, que Galha é uma cidade de quase um milhão de habitantes. Tem as outras cidades que são cidades grandes também. Então, quem fica no campo são aqueles que plantam mesmo, são os camponeses, alguns criadores. Então, eu acho que, hoje em dia, eles estão tentando se voltar para outras situações. situações, mas há esse temor de que uma hora essa situação possa... Porque, para muitos críticos, essa é uma situação artificial. Entendeu? Oi, meu nome é Tiago, sou estudante de jornalismo e eu queria saber se ainda hoje alguém, ainda tem algum foco isolado de algum conflito, se ainda tem pelo menos alguma coisa de tu brigando com o Tuts e se os empregos, alguma coisa, realmente ficou para alguma maioria. Por exemplo, se os Tuts estão com melhores empregos, melhores terras, se ainda sobrou esse legado dessa briga. Não, não sobrou, não. Justamente, quando a Frente Patriótica entra em Ruanda, que entra o governo interino e, na sequência, o Polkagami é eleito como presidente e começa todo esse processo de reconstrução e reconciliação nacional, esse é o grande mote do governo dele. governo de reconciliação nacional. Então, assim, não há espaço hoje em Ruanda para se falar nesse tipo de coisa. Tanto é que tocar nesse assunto você é o tu ou você é tu, isso é até uma coisa muito embaraçosa. Eles não gostam de falar sobre isso. Somos ruandeses. Então, assim, não há, dentro do país, sombra para isso. Agora, nas bordas, como você viu, tem aí, os campos de refugiados sempre existem, principalmente os que estão na República Democrática do Congo. O Congo não os quer. Eles não podem voltar. Eles estão lá. Então, assim, essa é uma situação. Por isso que, embora o governo de Ruanda negue, de todas as maneiras, que haja essa, que aconteçam essas incursões lá nos campos de tentativa de exterminar os utus, alguma coisa eles fazem lá, porque eles não querem essa gente de volta. Não querem. E aí, quando o governo do Kabila, o dois, falou assim, olha, o governo de Ruanda deu um jeito de levar essa gente para aí. A gente não quer mais eles aqui. Aí, o governo de Ruanda falou assim, a gente aceita de volta desde que o governo do Congo devolva as terras. Numa clara demonstração de que quer discutir as fronteiras. Então, assim, aí todo mundo fica quieto. Mas, assim, focos de conflito tem, desde a Guerra dos Grandes Lagos. É uma questão que ainda está em aberto nas fronteiras, principalmente ali no Congo. Tem muito conflito, mas internamente, dentro de Ruanda, não. Não mais. Meu nome é Sofia. Eu faço jornalismo também. E aí, é o seguinte, você fala desse clima de efervescência, como se em algum momento a coisa fosse eclodir novamente. E eu queria perguntar a você que esteve lá, se é mais uma coisa assim, precisa acontecer um estopim para acontecer, ou se é uma coisa tipo, todo mundo já sente que vai acontecer, como eu sei que vai ter greve na USP nos próximos dois anos. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu não creio que seja algo que seja dessa monta, não. Mas, o que se discute é a questão de como que se esquece uma história dessa em tão pouco tempo. Será que essa política de reconciliação, ela é, de fato, algo verdadeiro? Será que isso é algo que, em algum momento, isso é uma coisa que a história vai dizer para a gente. não é? Porque, assim, lá dentro, você não percebe que alguma coisa está errada, de forma alguma, muito pelo contrário, são todos engajados em que as coisas acontecem de uma maneira positiva. Agora, o que acontece? Embora o governo esteja lá há muitos anos, ele seja respeitado e tudo mais, mas, assim, há o outro lado, há oposição a ele, obviamente, abafada, mas há, principalmente com relação ao pessoal que está fora, que se organizou fora do país para fazer essa oposição, blogs, etc. Mas, eu não creio que, se vai acontecer algo de tão forte, eu acredito que não. Mas, assim, é muito difícil, também, você imaginar que, eu conversei com gente que me disse o seguinte, eu vi a minha família inteira ser morta. uma das pessoas, eu conheci uma pessoa que se fingiu de morta para não ser morta, outra se escondeu na fossa, enquanto os massacres contra a família aconteciam. Depois, ela foi resgatada três dias depois, ficou escondida na casa de uma família, e foi embora para o exílio, viveu na Inglaterra, depois voltou. E ela diz assim, eu volto, ela é da mesma cidade onde é a cidade que eles chamam de cidade imperial, Nianza. Ela fala assim, olha, eu volto para a minha cidade, eu encontro as pessoas que massacraram a minha família. Eles estão lá. Alguns foram julgados, outros não. Mas, o que eu posso fazer? Eu tenho que seguir minha vida, eu me casei, eu tenho filho, eu tenho minha profissão, eu não posso continuar também olhando para o passado. Então, assim, eu acho que vai muito do que eles acreditam. Eu acho que também há muita dessa propaganda, vamos seguir, vamos nos concentrar em que isso aqui é um país igualitário para todo mundo. Agora, é muito complexo você imaginar o que vai na cabeça de cada um também, como que isso vai, como que isso está na raiz de quem presenciou, dos sobreviventes, de quem tem parente parente que está lá nos campos de refugiado, que não pode voltar. Como é que fica isso? Você teve a oportunidade de visitar algum desses campos mais separados? Eu estivei bem próximo, porque o acesso é muito complicado. Eu imagino. É bem complicado mesmo. O mais próximo que eu fui foi perto de Bukavu, que é no Congo. Eu conheci uma pessoa que fazia trabalho voluntário lá, e ele próprio me falou, falou, olha, não é aconselhável ir, porque estava um momento muito difícil lá. Então, eu não pude ir. Porque, assim, uma coisa é você andar à vontade em Ruanda. Você pode até viajar sozinho, como eu viajei, mas no Congo isso não é possível. Eu estava até conversando com uma colega de vocês que pretende ir, mas não é aconselhável. É muito perigoso mesmo. Lá para qualquer um, sabe? Não é só para a gente que vai de fora. Agora, eu acho que principalmente para as garotas é muito difícil. É um lugar perigoso para as meninas, eu acho. Muita milícia, muita gente. Enfim, é uma região de conflito. Olá, eu sou a Jéssica, eu estudo jornalismo. Eu queria perguntar se você acha que, tipo, essa não aceitação de volta dos que estão nos campos de repudiado parte de um medo do governo de que essas pessoas que tiveram mais envolvidas, assim, talvez mais diretamente com conflito, retomem a essas questões, assim, se é exatamente esse o ponto de não aceitarem. São vários os pontos, Um deles, realmente, é que eles alegam que Ruanda não tem como receber essa leva gigantesca, gigantesca de refugiados. Tanto é que, tempos atrás, o governo até aceitou receber as mulheres e as crianças, tá? dos chamados Baniamulengues, que são os Tuts que já... Tem uma geração que já nasceu lá, nos campos. Os Baniamulengues são os Tuts que nasceram nos campos. Agora, os homens, não. Tanto é que eles falaram, só se o governo do Congo devolvê-los com as terras. Então, tem essa questão. Eles não têm a menor intenção de receber os Hutus de volta. e são motivos políticos, são motivos de espaço, são alegação de falta de... São vários os motivos. Mas não há uma intenção, de fato, de receber essa gente de volta. Não há. Então, é por isso que é complicado, porque não se vê uma situação a curto prazo, uma resolução a curto prazo para essa gente que está lá. Na verdade, esse é o drama de todo refugiado. A gente vê isso em outros países africanos. Os conflitos acontecem, acontecem, e para os refugiados acaba sendo uma situação sem volta, porque eles são despojados de tudo, eles ficam sem nada, e aí eles ainda têm que contar com a boa vontade de um, digamos assim, um reassentamento. Isso raramente acontece. Onde vai reassentar essa gente em Ruanda? O país é minúsculo. Então, o espaço que existe lá hoje no campo, ele é tomado pela agricultura. Tanto é que, acho que eu tinha até uma foto aí, como o país é muito montanhoso, eles fazem aquela agricultura de escadaria, as escadas de plantas, como eles falam. E aí, não tem, há uma pressão muito grande realmente sobre a terra, não tem espaço. As cidades estão inchadas, principalmente que Gali tem uma periferia gigantesca, gigantesca. Então, eles vivem em condições precárias. Então, é uma situação para eles que, praticamente, não tem uma solução a curto prazo, não. E você sabe se os refugiados sofrem muito com o Congo? Porque, que nem você disse, é um país que não é nem um pouco fácil. Então, o que acontece? a situação é extremamente deteriorada em termos de saúde, tem muita doença, de vez em quando tem epidemias, de cólera. Bom, diarreia, então, nem se fala, as organizações humanitárias distribuem água, mas nunca tem o suficiente para todo mundo. É muita gente. E, além disso, tem um tráfico enorme de arma lá dentro, de droga, de tudo. E tem milícias se organizando lá dentro também. Então, ali, naquela região tem os Mai Mai, que é uma milícia congolesa que atua ali. O próprio exército do Congo é um exército que está jogado às traças, porque eles não recebem dinheiro. Eles não têm dinheiro, eles saqueiam, eles pedem dinheiro. Quando você está andando lá, eles te cercam para pedir cigarro, pedir dinheiro, pedir qualquer coisa. Eles andam maltrapilhos, porque o governo congolês não paga o exército. Então, assim, é uma coisa muito... A situação social, humana mesmo, é muito deteriorada. O pessoal sofre para caramba naquela região. Então, junta, juntam os refugiados, junta a população, principalmente camponesa, que mora ali nas bordas, que eles não podem plantar, porque eles plantam, vem o pessoal e saqueia tudo, põe fogo, mata. Então, tem gente, eu tive uns depoimentos de umas pessoas lá no Congo, que eles dormiam nas plantações com medo de ficar nas casas, porque aí chegava de noite e as milícias iam. Tinha muita gente que dormia no meio do mato, no meio da plantação, com medo. É uma coisa horrorosa. assim, então, o que nós temos ali? AIDS, índices altíssimos de contaminação de AIDS. Então, você tem os grupos humanitários que vão lá, faz palestras, distribui camisinha, faz um monte de coisa, mas eles, a igreja não apoia, né? Então, assim, é realmente aquela, o leste, né, do Congo é uma região que, e tem assim, tem, tem, tem tropas da ONU, em Goma, tem o Bukavu, tem o Vira, mas a grande reclamação da população é que eles estão ali e não fazem nada, né? Em 2004, houve um conflito muito grande em Bukavu, um ataque dessas milícias e a ONU ficou lá, né, como observadora. Então, a população ficou muito revoltada, né? Porque vê esses soldados trançando lá o dia inteiro, para baixo, para cima, e chega num momento em que eles achavam que eles podiam protegê-los, né? Não podem fazer nada. Infelizmente. Meu nome é Fernando, sou do jornalismo também. Você falou que no período que precedeu o genocídio, as mídias, o rádio principalmente, que era muito, tinha uma influência muito grande, eles apoiavam, eles tinham, incorporavam propaganda racista. Eu queria saber primeiro como que é a formação da mídia lá, por exemplo, no Brasil, são grandes grupos empresariais. se lá é assim também. E qual que é o posicionamento da mídia depois do massacre, a relação dele com os governos que vieram depois? Na época que antecedeu o genocídio, ela era totalmente atrelada ao governo, né? Tanto é que o governo, juntamente com a rádio, com a revista, com a cangura e com os jornais, atuaram de uma forma bastante intensa, fazer uma propaganda contra os turcos. Após o genocídio, obviamente que houve uma reformulação, pertence ao governo, existe uma mídia independente lá, mas ela não é totalmente independente porque ela sofre bastante com censura. Então, se você falar mal do governo, você vai ser censurado, vai ser convidado a ir embora, esse tipo de coisa, sim. Isso acontece. Então, é o grande, é o que se fala muito hoje do governo do Pocah Gama, é isso, porque ele tenta posar do grande, do grande herói, o cara aqui, do grande democrata, mas ele, no fundo, no fundo, ele controla tudo ali dentro. Então, você não pode dizer que existe uma mídia que seja totalmente desatrelada do governo, não, porque o governo controla. E quem não atua ao lado sofre perseguição. Sofre mesmo. Então, quem faz oposição a ele, normalmente, é o pessoal que está exilado. O pessoal que está em Paris, que está na Bélgica, que está na França, na Bélgica, esse pessoal se organiza e faz oposição. Então, hoje, felizmente, por conta da internet, há a possibilidade de bater de frente sem correr a perigo. E tem, tem isso. Tem muito blog, tem muita gente questionando o chamado Napoleão Africano, que ele anda aprontando. Meu nome é Fernando, também sou do jornalismo, e eu queria saber sobre a questão ambiental de Rwanda, porque é depois de todos esses conflitos, depois de todas essas guerras. e você mostrou que é um país com bastante recursos naturais, com florestas e reservas, até o gorila, como cartão postal. Como que fica a conservação dessas florestas e também para a própria população de gorila, se ela é muito ameaçada, se tem algum problema? Essa questão ambiental é uma questão muito discutida lá. Eu falei que o governo proibiu o uso de saco plástico já tem alguns anos e no aeroporto você é convidado a se desfazer se estiver levando algum saco plástico, você tem que se desfazer deles logo na chegada. Se alguém te encontrar com um saco plástico na rua, um guarda, ele vai te parar. E isso foi uma coisa muito interessante, porque em outros países o saco plástico é uma calamidade, uma calamidade mesmo. e eles estão tentando reverter essa história da energia que vem da queima, do carvão. Eles usam muito carvão ainda para cozinhar. Então, assim, muitos cozinham ainda em pequenos braseiros de ferro e eles cozinham com carvão. Então, isso é realmente um problema, porque está acabando com as florestas. Em muitos outros países pobres, a madeira é a primeira que vai embora, por conta de ser usada como combustível e tudo mais. Mas existem vários programas, o governo alemão, o governo belga, tem muitas entidades que trabalham lá, de apoio à FAO, a Organização, o órgão das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Então, é um país que tem muitos, muitas organizações lá dentro, que cuidam da agricultura, que cuidam da parte de sustentabilidade. Eles estão tentando organizar. Agora, o problema lá realmente é a energia. Tem uma usina, eu visitei uma usina lá, que é do Vale do Riziz e que fica no Congo, fica no próximo à fronteira sul de Ruanda. É uma pequena usina, comparado às usinas que a gente tem aqui no Brasil, que são gigantes. É uma usina pequena e só ela tem que dar conta de toda aquela região do Congo, de Ruanda e uma parte de Uganda e uma parte de Burundi. Então, assim, não tem mesmo. A energia lá cai. À noite, a cidade fica sem energia. Eles têm um sistema lá de pagar, eles pagam horas, eles vão lá e compram horas de energia lá. Tem esses sisteminhas assim, porque eles não têm energia o dia todo. Esse é um problema sério. Então, eles tentam solucionar, mas a questão ambiental é algo que está realmente na ponta da frente das preocupações. E, andando, assim, pelo país, a gente percebe que as áreas que são de parque são bem, bem mesmo cuidadas. Então, por exemplo, para você atravessar a floresta de Niungue, que vai, quando você vai para o sul, em Ruanda, em direção à fronteira com o Congo, você atravessa a floresta de Niungue. E, ao longo de toda a estrada, você vê soldado andando. Segundo me disseram, é porque eles protegem mesmo. Você não pode, por exemplo, ir de carro, descer ali, que não entra. Então, o parque dos gorilas também é super controlado. A visita de turista é controlada, você entra em pequenos grupos e, ainda assim, você tem que mostrar o estado de saúde. Se você tiver gripado, você não pode entrar, porque você pode prejudicar os bichinhos. Porque ali, eles têm o maior carinho com aquela reserva. Porque, realmente, são os últimos remanescentes dos gorilas. Então, eles têm o maior cuidado. A mesma coisa com a Cagera, onde tem as savanas. Então, assim, eles cuidam desse parque dos gorilas com muito cuidado. Mesmo porque tem toda uma história. Tem a Diane Fosse, que foi uma pesquisadora que primeiro foi para lá, ela foi, inclusive, assassinada brutalmente. Ela viveu lá na Montanha dos Gorilas durante anos da vida dela, porque, na época da colonização, eles caçavam os gorilas, cortavam as mãos dos gorilas para servir de cinzeiro. O pessoal achava lindo, os europeus chegavam lá na Europa com a mão de gorila para fazer de cinzeiro. Então, eles eram mortos, assim, um atrás do outro. Havia uma caça muito grande de gorilas. E quando a Diane Fosse foi para lá, ela comprou a briga, comprou a briga com muita gente. Então, ela promoveu, tinha muita armadilha cruel daquelas que pegam na pata. Então, tanto é que ela foi assassinada até hoje. Quem assassinou a Diane Fosse? Provavelmente a gente ligada aos caçadores lá. Então, assim, eles tomam muito cuidado hoje. E é caro ir nesse parque. Não é uma coisa barata, não. Você tem que deixar 150 dólares, você vai sempre através de agências que ficam em Kigali, que promovem a ida porque é um pouquinho longe. Então, tem os carros, especiais, parece aqueles carros de safari, que levam pequenos grupos, chegam lá na entrada do parque, você tem toda uma burocracia para entrar e tudo mais. Mas é super bem cuidado. Só que eu quero fazer uma pergunta para você, Andréia. É a seguinte, você fala um pouco dessa questão da pacificação, da mídia e tal. e eu queria perguntar para você, após a reconciliação, tudo isso, é evidente que boa parte desses conflitos decorrem também de desigualdades sociais do país, concentração de terra, etc. O governo atual tem atuado de que forma nessa questão da restrição, se houve ou não, ou se essa aparente paz que você está observando é muito mais em função de uma consternação do que passou antes e por o fato de ter um governo um pouco mais centralizador, o medo disso, ou se de fato há uma política também interna no governo atual, uma política do governo de buscar um pouco de pensar uma maior equidade social, temos de terra, propriedade, etc. Bom, o que a gente percebe, uma grande parte da população ainda está nos campos, existe sim uma pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades e tudo mais. com relação à agricultura, há um incentivo muito grande para aqueles que estão cultivando as suas terras, que mantiveram as suas terras. Essa política de distribuição, ela ainda, pelo menos na época que eu estive lá, ainda era algo que estava meio que engatinhando, porque as propriedades são muito pequenas. Então, eles estão tentando solucionar isso, porque quem que vai... Você tem aí, vamos supor, tem dois filhos, esses dois filhos vão herdar a propriedade, depois, essa multiplicação dos herdeiros, como é que vai ficar isso? Então, isso é uma preocupação bastante grande deles, porque realmente é um país agrícola, tem quase nada de indústria lá, é uma outra coisa de tecelagem, é muito pouco, então, tudo vem da terra. Agora, o que há é, quem está lá, já na terra instalada, há um apoio muito grande para plantio e tudo mais. Uma coisa interessante é que, sim, 72% da população é alfabetizada, mas ainda existe traço de pobreza. Agora, o que eu achei interessante é que não é aquela pobreza endêmica que você vê em outros lugares africanos, óbvio que a população do campo é a mais atingida, é a população que não tem energia, é a população que ainda tem que transportar, eles transportam muito a produção deles, são pequenos agricultores que tem que transportar tudo através das colinas na cabeça, você vê gente carregando uma quantidade enorme de carga, de coisas, porque não tem ainda muito escoamento, mas, por outro lado, eles têm o apoio de muitos mercados locais, às vezes, durante as viagens pela estrada, você vê de tempos em tempos aquele monte de panos coloridos, estendidos, com aquelas produções que eles fazem nas beiras das estradas. Agora, realmente, essa questão da distribuição de terra, como eles vão solucionar isso, é uma coisa que está na preocupação deles, porque, a curto prazo, ainda dá para controlar, mas, futuramente, vai ser um problema que vai ser muito complicado para eles, muito mesmo. André, eu tenho uma pergunta para você. Eu vi que o número de violência de gênero em conflito que ocorreu em Ruanda foi um dos maiores. Na verdade, é uma típica violência que ocorre mesmo, em conflito armado, quase todo conflito armado a gente tem essa questão relacionada à mulher. Eu queria saber se você sabe alguma política ou alguma ação que foi feita após o genocídio. As mulheres tutsis, elas sempre foram muito cobiçadas. Primeiro que elas são muito bonitas e, durante o período em que os tutsis estiveram ocupando cargos de poder e tudo mais, havia aquele ranço de que as mulheres tutsis eram inacessíveis, elas sempre ficavam à parte e tudo mais e isso foi criando um fantasma na cabeça dos utus. Claro, em épocas de conflito, quem dança primeiro são as mulheres. Isso não foi diferente. Então, as mulheres tutsis foram muito visadas, muito mesmo. Então, foi uma coisa horrorosa, muito horrorosa. Elas foram mortas, mas primeiras eram sistematicamente violentadas. Então, após o episódio, houve um trabalho com as sobreviventes, porque não teve muito sobrevivente. Muita gente morreu. Então, muita gente fugiu. Agora, quem ficou teve acompanhamento psicológico. As crianças têm muito órfão. Então, tem até uma organização alemã que trabalha nessas cidades maiores que trabalham, tem grupos de mulheres que discutem isso. Mas o trauma foi imenso. Quem sobreviveu a essa violência, além de ter presenciado o massacre, ter visto sua família ser dizimada, ter sofrido, ter sido violentada, perderam os filhos. Então, se recuperar de tudo isso é uma coisa extremamente complicada. Então, tem sim, tem grupos de apoio, tem muitas ONGs trabalhando lá ainda hoje que apoiam não só as mulheres mas também as crianças. Tem também muita gente mutilada por causa dos facões. Então, também ONGs alemãs que foram para lá para trabalhar com as crianças, levar prótese para as crianças que perderam pés, braços, pernas, trabalhar com isso. mas esse atendimento psicológico tem sim. Até hoje tem gente trabalhando com relação a isso. Porque 20 anos é pouco tempo, muito pouco tempo. Então, as meninas que foram violentadas e que sobreviveram hoje são mocinhas. Então, tem sim esse acompanhamento. Obrigada. Mais alguma questão? Alguma pergunta? Oi, eu sou a Malu, eu sou estudante de jornalismo. Agora você falou das ONGs, eu fiquei com dúvida como é a relação do governo com as organizações externas. Como que eles recebem esse tipo de interferência externa? Bom, se você andar pela cidade, você vai ver lá Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, você vai ver desses mais conhecidos, mas tem sim, tem muitas organizações lá e aparentemente eles trabalham sem nenhum problema, desde que não interfiram em nenhuma questão política. Se eles estiverem lá, simplesmente, não é simplesmente, mas eles estiverem lá para fazer o seu papel, enquanto cuidar desses aspectos pontuais, não há problema. Mas, assim, não é tolerado de ninguém que faz alguma frente contra o governo. Se você começar a se miscuir em assuntos do governo, realmente você vai ser convidado a se retirar. Aconteceu já, aconteceu. Mas, quem atua lá são organizações já muito cristalizadas, que já tem um nome, não é? Então, você tem lá, tem Caritas, tem a ZDF, que é uma organização alemã, você tem várias, várias ONGs. E a Cruz Vermelha também é bastante atuante, Médicos Sem Fronteiras, a Unicef está lá. Existe interferência externa política lá na região? É muito difícil. O governo abafa tudo o que possa ir contra. Obrigada. Dentro do país, não. Muito bem, a gente vai, então, encerrar a atividade, agradecer a Andréa. Ela está lançando aqui o livro País das Mil Colinas. Quanto é o livro, Andréa? Quanto que está o livro? 50 reais, né? A livraria é mais caro, então aqui está mais barato. Está 70 na livraria, está 50 reais aqui. Então, quem quiser, pode adquirir o livro aqui com a Andréa, ela vai gentilmente dar um autógrafo especial, agradecidamente. E acho que fica aí mais uma atividade, para a gente ficar pensando, refletindo sobre essa questão do problema da África, que constantemente é ignorado pela mídia. Agradecer a todos, e principalmente a Andréa pela contribuição aqui. Valeu. Obrigada, eu que agradeço.